Salve, quebrado! Beleza? Quem não me conhece aqui, sou a Estela, chavosa, música do baile. Salve, quebrado! Pra quem não me conhece aqui, eu sou o Chapito, chavoso, música do baile. Que merda, hein? E hoje, galera, estamos aqui para trazer um vídeo que vocês pediram tanto... Desgraçado. TikToker da vida, viu? Do mal. O que vocês tanto pediram, galera, que é o... Não sei. Perguntas e respostas, isso mesmo. Perguntas e respostas. Você é pra lá, pro seu espaço? Ninguém pediu, né? Tá trazendo aqui o que nóis quer por vontade própria, beleza? Ninguém pediu essa porra. E, galera, sem mais enrolação, antes que vocês se esqueçam, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo, mano, muito top dessas criaturas... Como é que é a palavra que eu falava mesmo? Esbeltas. Esbeltas, atraente. Sedutores. Então, se inscreva aí, beleza, mano? E não esquece de deixar muito like nesse vídeo. Então, vamos começar aí com a primeira pergunta aí que o metafetamina aqui escolheu. Oi, manos! Tudo bem? Não, não. Tô fazendo errado, assim, ó. Quer ver? Deixa eu chegar o microfone aqui pra frente, ó. Tem que ficar bem pertinho da câmera. Oi? Manos, né? Ah... Qualquer qualidade para as pessoas que criticam o canal de vocês? Deixa a... Estela responder eu vou até sair de sempre. É... Terremoto, véi Terremoto Se eu jogar a sépsia no... Se eu jogar a sépsia no mar Os peixes vêm sem espinhas Por que você colocou essa pergunta? O cheirão de linguiça, rapaz Próxima pergunta aqui é da Jessie Young Ela está perguntando Que tipo de música vocês curtem? Eu gosto disso É muito adulto Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson Pra ser o capataz Eu vi o Bob tomar banho E o tamanho da sua mala Era demais Além de linda era demais Eu virei gay E assumi A arte da pederastia Pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento E o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito Eu fui pra cama E dei um gripe E disse Nada a ver Próxima pergunta aí é da Isabel Litch Vocês são gados? Levem na zoeira Mano Mano pelo amor de Deus Essa mulher está traindo o selo em cima Maluca Mano eu juro eu vi Tava beijando o cara O Ronaldão Mano Porra Tava beijando E vai lá mano Ai eu fiz um plano Próxima pergunta Que ele fez especialmente para o Júlio O Eric Araújo Mas o Júlio não está gravando hoje Para a Estela então Se eu te der 5 celulares Você vende 4? Sim Ainda mais se eu estiver precisando de dinheiro Aí você fica com um É Qual que é a próxima? A boa Que vídeo O vídeo é ruim Que nós já gravamos Na face da tela Acabou as perguntas Mano tem 90 perguntas Você não foi capaz de separar nenhuma Tem 98 perguntas Ainda respondeu 3, 4 perguntas Ah Me mentira Pô Estou puto Estressado Não sei o que essa porra aqui Vídeo merda Porra Nós nunca recebemos um comentário Ah Manos fez vídeo merda É todos os vídeos Conteúdo do Manos Aí vai postar essa porra Desse vídeo merda Geral Vai ficar putado Vai falar Nossa Canal decaído Canal falido Caralho o maluco é brabo Porra Agora para finalizar esse vídeo merda Aí mano Vamos falar só Como que está o meme Não sei lá né Um cara lá da família dele Entrou em contato com nós Mostrou como é que estava O cara Mandou foto para nós Então vai estar aparecendo aí É só isso que vocês precisam saber É verdade Quer dizer Às vezes não Eu espero muito que vocês não tenham gostado Eu espero que vocês deixem muitos likes nessa merda desse vídeo Não Pode deixar de like Porque esse aqui ficou uma merda Ficou horrível esse vídeo Espero muito que vocês deixem aí As suas mensagens de ódio nos comentários Deixa essa indignação aí Fala Deixa tanto que você ficou puto com esse vídeo Porque esse vídeo está horrível Que no próximo vídeo Reponde Nossa Que no próximo vídeo Nós responde as reclamações de vocês Copiando o Julio Cossiano Na cara dura Beleza Agora Agora Foda-se Deixa muito likes aí galera Só que Vira a tela do celular E aperta no like Beleza mano É isso aí Eu amo vocês Vocês amam eu E é nóis Mano vambora Vambora O mundo está acabando Já o estoque alimenta Tem banana Pêssego Vamos embora Pelo amor de Deus Cara O mundo está acabando Vamos Se acorda Rapaz Vai tomar no cu Vai se foder Chato pra caralho Tá sendo vaga Vai embora Então